Na, na, nenê, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Na, na, nenê, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Na, na, nenê, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Na, na, nenê, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar